O que é isso? Eles estão puxando o top Não Acho que eu tenho tudo nos inscritos Vamos ajudar aí Eu acho grande Que vai ter pegado O que é isso? Ação agora? O inimigo foi eliminado. Só vou lançar com essa porra, caralho. Só faz essa merda desse barulho. Vem, 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 vem. Não vai dar, não vai dar. O Nasus ta indo defender. Tem que ter, né? Tem que ter ação. Tem que ter ação. Já, dá pra ele, dá pra ele, dá pra ele. É, já era, já era, já era. O que é isso aí? Acabou. Pera, não dá pra entender, o que que um cara desse faz no jogo? O cara entra, não ajuda o time porra nenhuma, fica farmando o pneu retardado... O cara é muito duro. O cara é bronze. O cara é um bicho, sei lá. Cachorro e mundo do caralho. Alá, 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 alá. Pega, pega na bola. O cara é um bicho que a pessoa é o governo deles. O cara é a torre. Então, ele vai alá. É muito lindo poder se ver É muito lindo poder se ver É muito lindo poder se ver Que moleque mais brunho velho Eu até tenho medo Meu Deus, ele já acabou com o jogo Não, o que acabou com o jogo perde Se fosse a rica não seria ganha, e até o Nasus nem tá jogando O cara não fez porra nenhuma, viu? É um batata Torre, manda o link, tá parado Ah Bruno, vai se falando seu cu, vem jogar com mais que quiser Vem jogar, Bruno Tá, eu posso jogar uma O amigo do Foley tá aqui Deve ser melhor que a Rila Que pariu Você tá o que, Juninho? Hã? O que é o Elo, velho? Eu não tenho, eu tô ranking mesmo Ah, como assim, velho? Não tem nada, velho Se quiser fazer O que é? Como que não pode? Tá com o best aqui? Oi, Juliano Oi, eu tô jogando por que ela tá agora Vem, vem aqui, sai eu Falei essa comida aqui Então, cria logo aí pra não jogar, por favor Hã? É que eu tô começando com a mina aqui E olha só Deixa eu abrir aqui E vai, deixa eu abrir aqui Tá vendo? Quem é do... E aí O que é? E aí E agora? E agora? Tem que relogar, vamos relogar aí, vocês dois, sei lá, não faz sentido. Eu acabei de entrar na minha fonte principal, cara. Gosta, velho. Oi, Gia, vê que rank tu pegou no solo flex ali. Ah, então é por isso, porra, o Gia já pegou rank no... Ah, é por isso, nós não pegamos ainda. Ele já pegou e nós ainda não, por isso que não tá dando. Ah, é, tem que jogar duas, hein. Já temos que jogar. É, eu joguei, só chamo aí. Ah, eu vou entrar no outro campo, né? Porra, Gia, como assim, velho? Pegou, assim, não é? Pegasse... Pegasse bronze, pelo menos? Se quiser, é, cara, não sei, por isso que eu falei. O cara ficava lá, que nem um retardado, não fazia porra nenhuma, não ajudava ninguém. Não faz sentido, alguém, cara. Estou olhando, não é? Cotoquei, cotoquei. Vamos jogar mais, velho. Estou feliz, pois tu aí. Tchau, mas eu. Tchuri! Porra! Aham. Escolhe a rola aí, Gio. Ih, vai cair errado, hein. Ihuu! É eu. Ai, carai. Tem, tem dois. Zed. Yas. Yas, Yas. Yas é uma boa também. Os topiões AD. AD emite, que tu não tem. Pé de feite, velho. Ok. Pé de feite. Não, não, não. Cara, TFD, então não tá ligado à escrutice que é, velho. TFD é muito forte. Não, não. Penetração, é a que substituiu a penetração da armadilha. Escolhe a penetração da armadilha. Eu aceito partir. Se não, o quê? Eu vejo a aluna, tá? Com? Ah, o cara achando que é blindpeak Bota ali o botão, mid 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 Ah, é que cometemos um lugar nesse mundo E aqui em pedindo um lugar E aqui, o cara poderia viver Mas a gente pode não rar de vendedor A gente pode não rar de vendedor Ah, o cara vai... A gente pode não entrar em interesse Vamos lá nos diferentes É folha o nome dele Cadê ele? Quando recuso da partida deveria chegar e sair da partida uma vez, né? Fico esperando todo mundo ainda Ai, trolando Tô preparando minha janta, gato Oh, comprei muito novo, guys Entendi Galera, eu comprei um PC novo, a placa de video onboard dele é melhor que a minha E agora É, agora tu usou o onboard Sim, foi tão caro Dá uma olhadinha aí Ô Máquina boa, pô Máquina boa pra caramba Tô aceito Tô aceito Aprovada, Bru? É, pô, muito bom Ah, deu Meu jogar é muito bom Não acho que vale mais a pena Não acho que vale mais a pena Só se for de assassino eu acho, cara É, só se for de assassino Campeões com dano continuo no mid, não sei se vale a pena Opa Nó Tô Toma Toma Tá chegando E aqui, minha reta Você é tão legal, bando Não calo, ele me chama de papete. Ah, seu loira. E o Pyrrha que eu não chamo aqui. Será que é a Zyr top legal? Não. Dei um pouquinho. Opa. Ah, tomara que seja mesmo o Pyrrha ali. Opa. 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 Opa.